Gente, a Mega Sena que sorteia hoje à noite um prêmio de 65 milhões de reais. As apostas para o concurso 2764 da Mega podem ser feitas até as 7 da noite de hoje nas casas lotéricas ou pelo aplicativo Loterias Caixa. O valor mínimo para uma aposta, marcando 6 dezenas, é de 5 reais. Para adicionar mais números, o custo é de 35 reais. Os interessados fazem o que, Carol? Pode acompanhar o sorteio ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube a partir das 8 da noite, horário em que o evento será realizado no Espaço da Sorte em São Paulo. 65 milhões de reais, Antônio. Você queria? Não, queria não, Carol. Queria não, queria não. Para começar o dia? Eu vou ser polêmica aqui. Eu não queria não. Ah, Carol, vá. De verdade. Sério? Sério. Você já tem 65 milhões, Carol? Mas sabe quanto eu queria ganhar? Uns 2 milhões, assim, só para dar aquela ajeitada. Sabe por quê, Antônio? Só um lapizinho? Eu penso o seguinte, 65 milhões de reais, o que vai dar de briga na família? Aí eu, para aparecer parente... Primo. Eu, gente, eu tenho 6 irmãos por par de pais, 6 e meio irmãos. Eu tenho certeza que ia aparecer... Aí já pode comprar uma televisão para o seu pai, né, Carol? Eu tenho certeza que quando 65 milhões de reais ia aparecer mais um 5. Já compra uma de 70 polegadas e deixa o seu pai quieto lá, ó. E aí, eu fico imaginando a família assim... Ai, é porque eu estou precisando tanto de não sei o quê. Você não tem 300 mil para eu comprar essa casa? Eu vou falar, não, até tenho, não... É, mas aí você vai dar 300 mil para um? É. Eu tenho família gigante. É. Eu não ia ter paz mais. Aí eu escuto muita gente falando assim... Ah, mas se eu ganhar 65 milhões, sabe o que eu faço? Eu sumo no mundo. Mano, eu não quero sumir no mundo, não, Antônio. Carol. Eu gosto dos meus amigos, gosto da minha família. Descobri agora, eu sou seu primo, Carol. Lembra de mim, Carol. E outra coisa, deixa eu contar um spoiler aqui. O Joãozinho, João Henrique do Vale, está de volta amanhã. É. O João, gente, ele é aquele apostador das antigas. Ele sai com aquele plastiquinho que você coloca os jogos dentro. E ele vai na loteria, e ele tem a loteria que ele faz. Inclusive, ele faz jogo para a gente também. Ah, é? E aí ele fala assim... Se eu ganhar, eu venho trabalhar normalmente amanhã. Eu falo, mentira, João, você não vem, não. Aí ele vem, ninguém vai ficar sabendo que eu ganhei. Então não precisa ganhar, não vai mudar nada na sua vida. Eu fico com o que você tem. Mas, enfim, manda para a gente. O que você faria com 65 milhões de reais? Nosso WhatsApp, claro, 993169898. É para começar amanhã mesmo. Pensa aí, você acordou? Pingou 65 milhões na conta. O que você faz? Você some no mundo? Divide com os parentes? Compra alguma coisa? Gasta tudo? Envia-os? Ou vai investir e fingir que não ganhou nada e continuar vivendo a vida normalmente? Lembra de mim e faz um pix. É só isso que eu peço.